falando de moda aqui na louvre em ribeirão preto e hoje pra falar de roupas de festa o segundo piso da louvre que é todo de roupas de festa com brilho sem brilho vestidos longos curtos lindíssimos e todos eles com 50% de desconto é isso mesmo metade do preço nós estamos aqui perto dos vermelhos a gente vê aqui que a gente tem tons de vinhos vermelhos mais vivos vestidos com brilho vestidos com renda esse vermelho um decote maravilhoso todo fluido com um bolso faca o preço de etiqueta dele era 1998 reais agora pela metade do preço 999 reais com muitos tons de azuis o azul royal que é um azul lindíssimo modelos maravilhosos você veja que tem modelos com detalhes em ilusion e outros bordados como se tivessem formando um bordado no corpo em cima do ilusion só que fica maravilhoso vamos ver o preço desse o preço de etiqueta dele era 1998 também e agora com 50% de desconto metade do preço sai por 999 e os tons de branco off-white nude olha esse vestido gente faz ou não faz uma noiva eu acho que ele faz lindo 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 pela metade do preço olha esse outro que coisa linda também gente o preço de etiqueta dele era 2 980 ele vai para 1490 é metade do preço olha isso vestidos maravilhosos de todas as cores tamanhos cores e brilhos bem a conferir tudo isso de perto aqui na louvre em ribeirão preto na rua joão penteado esquina com a são josé e aí e aí